Pelo menos 10 criminosos armados com fuzis atacaram agências bancárias nesta sexta-feira. Olha as imagens direto do local. A quadrilha do novo cangaço agindo aqui em São Paulo. Os moradores da cidade foram acordados com as explosões. Eles fecharam ruas e avenidas. Os ladrões deram, inclusive, tiro para o alto para impedir o avanço da polícia usando fuzis. Foram levados. Olha só, carros, dinheiro. Acompanhe comigo a reportagem completa agora. Vem para cá. Atenção, reportagem é no Balanço. Márcio, fecha lá. Telão do Gotinão. Um cenário que parece mais de uma guerra. Estilhaços de vidro, estrutura de metal, porta de carro blindado, fiação, tudo espalhado pelas ruas. Foram ao menos três explosões. E pelo estrago, dá para se ter noção da força. Os criminosos fugiram com 100 mil reais dessas duas agências bancárias em Salesópolis, região metropolitana de São Paulo. A cidade é tão calma que na hora em que aconteceu, no centro, só tinha o seu lorival. Ele estava dentro deste carro que também ficou destruído com a explosão. Ele tacou a arma aqui e o outro encosto aqui e mandou deitar aqui. Aí falou para mim, tem mais alguém? Eu acho que não tem ninguém não, estou comigo já. O que você quer? Aí falou, não, taca a mão no ouvido. Vai vir uma grande explosão. Eu não quero nada com você, uma grande explosão. E apontou a audiência aqui. Tá queimando o ouvido, só veio estirar-se voando assim. Seu lorival diz que testemunhou uma verdadeira operação de guerrilha. Algo que ele só tinha visto em filmes de ação. Os caras tudo encapuzados, saindo dentro do banco, correndo, montando em moto. E jogando um monte de pacote assim, e saindo correndo. Foi nesse carro branco e nessa Mitsubishi preta que pelo menos dez criminosos chegaram. Devagar, se aproximaram do centro da cidade. O destino, duas agências bancárias. Tudo foi minuciosamente planejado pelos criminosos, inclusive a data do roubo. Quinto dia útil. Eles sabiam que as agências estariam abastecidas com dinheiro. Primeiro, eles abordaram o seu lorival aqui. Pediram para que ele descesse do carro e tampasse os ouvidos. Foram até essa agência, explodiram tudo, enquanto outros criminosos desceram e foram até a próxima agência ali na esquina. E colocaram os explosivos. O impacto foi tão forte que foi ali que o carro do seu lorival foi parar. Depois de levarem 100 mil reais das agências bancárias, os criminosos conseguiram fugir. A fumaça das explosões ajudou na fuga. A polícia diz que essa é uma ação do novo cangaço e quer saber de onde a quadrilha conseguiu tantos explosivos e os armamentos pesados. A explosão deixou os moradores apavorados. Três explosões, mas forte mesmo. Violento, quer saber. E chegou a tremer a casa, quer saber. Nós estamos dentro de uma casa que fica a cerca de 200 metros do local da explosão. Aqui é a casa da dona Vera e ela sentiu a vibração da explosão na parede, de tão forte que foi o barulho. Foram pelo menos três vezes durante a madrugada. Dona Vera, como é que foi? A senhora não estava nem dormindo na hora. Não, a gente não dormiu porque já tinha bastante movimento na rua e aí começou os tiros, aí logo em seguida as explosões. Então não dormiu, ninguém dormiu. Estamos até agora sem dormir. E detalhe, não é a primeira vez que ela acompanha uma situação como essa. Em 2018, o mesmo cenário de guerra tomou conta da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação, também planejada e impactante. As armas afastaram qualquer um que tentasse se aproximar. Dona Vera mora há 60 anos nessa casa e em pouco tempo se deparou com as duas ações violentas. Dessa vez, ela acredita que o impacto foi maior. Tinha mais barulho forte de explosão, assim, sabe? A perícia segue a procura de pistas e vai tentar esmiuçar as imagens de apenas uma câmera de segurança de uma agência. Uma cidade muito tranquila, acontecia uma coisa dessa, né? E a gente fica meio excitado.